Alô Brasil! Com o descontrole da pandemia e a falta de vacina, cada vez mais negócios estão fechados com o Bolsonaro! E tem que se fuder, acabou! Mais de 75 mil lojas já faliram desde que o presidente deixou a Covid se espalhar. É só andar pra ver! O restaurante da sua rua, a loja de material de construção, o salão de beleza... Até a Ford do Brasil fechou com o Bolsonaro! Ele tenta culpar prefeito, ele tenta culpar governador, mas só Bolsonaro recusou a vacina 53 vezes! Não tenho nada a ver com isso! É isso mesmo! 53 vezes! Só Bolsonaro deu um total de zero reais aos pequenos empresários! Só Bolsonaro está cagando para o seu negócio! É por isso que você está fechando! Seu vizinho já fechou! E se ninguém fizer nada, todo mundo vai fechar com o Bolsonaro! Meu Lá no vai ficar muito fechando eu ojetou! E ação muito fechando a evangelha! E aí E aí Tchau.